Começaram a ser enterradas este sábado as vítimas civis da Operação Policial de Quinta-feira na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, Brasil. A operação teve um desfecho sangrento, com 29 mortos, incluindo um agente da polícia já enterrado sexta-feira. Sábado foram enterradas cinco pessoas em dois cemitérios cariocas e este domingo deverá decorrer o funeral de outras 13 vítimas. Algumas testemunhas acusam a polícia de ter invadido casas particulares sem ter ordem judicial e de ter executado algumas das vítimas mesmo depois de elas terem rendido. A operação na favela do Jacarezinho motivou queixas de diversas organizações de direitos humanos, como a Amnistia Internacional ou a Human Rights Watch. Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu ao Ministério Público Brasileiro uma investigação independente ao ocorrido na quinta-feira, descrito pela Agência Brasil como a operação policial mais letal na história do Rio de Janeiro. A Polícia Civil garantiu que, além do agente morto no exercício da função, todas as vítimas mortais eram criminosos ligados ao narcotráfico do Comando Vermelho. A polícia mostra-se convicta de ter agido de acordo com o plano, de forma eficaz e aceitável sob as ordens do Ministério Público, e assegurou ter-se apenas defendido de forma recíproca da recessão violenta de que alega ter sido vítima.